E agora, vamos acompanhar uma entrevista com a professora Maura Coradim Pandolfo, que recebeu o Prêmio RBS de Educação, falando um pouco sobre o Projeto Inscrito. E hoje no Conecta Mais Notícias, nós temos entrevista, nós vamos falar com a Maura Coradim Pandolfo, que foi agraciada com o sexto Prêmio RBS de Educação. Olá, Maura, tudo bem? Muito joia. Maura, conta para nós um pouquinho sobre como funciona esse prêmio, quais são as características levadas em conta para esse prêmio. Enfim, fala um pouquinho para nós sobre esse prêmio. Certo. Então, esse prêmio, que é promovido pela RBS, é uma parceria com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, e já está na sexta edição. Então, eles premiam projetos de incentivo à leitura. Passa tanto por um júri técnico, esse ano foram 355 inscritos. Então, desse número, eles fazem uma avaliação, selecionam 10 da escola privada, 10 da escola pública, e esses 20, portanto, eles se tornam os finalistas do prêmio. O segundo passo é ir para a votação popular. Ela aconteceu até dia 9 de novembro, então as pessoas poderiam interagir, votar no projeto que desejassem, enfim. E agora, na última quarta-feira, então, dia 14, foi feita a entrega em Porto Alegre, foi lá no Marx. E, nesse dia, então, eles faziam tanto a entrega da premiação do júri popular para a escola privada e para a escola pública, posteriormente a entrega de menções honrosas, e, por fim, então, os três finalistas de cada categoria, né? Da escola privada e da escola pública. Acabei sendo, felizmente, né, agraciada com o primeiro lugar da escola privada, representando a Serra Gaúcha, né? Eu sou aqui de Nova Prata, trabalho na Avaec, em Veranópolis, então, o nome da escola também sendo projetado no cenário estadual. Perfeito. E você me disse, então, que são projetos que foram levados. Fala um pouquinho sobre qual o projeto que você levou até lá, que foi esse contemplado com o prêmio. Então, esse projeto, ele se intitula Bem-vindo ao Mundo do Pequeno Príncipe. Na escola, na realidade, a gente trabalha com várias obras literárias, né? A gente faz um trabalho cada trimestre com uma obra, e esta obra, que ela é muito renomada, né? Ela pertence ao cenário da literatura infanto-juvenil, muito conhecida. Ela foi trabalhada com os alunos do sexto ano, e, inicialmente, por ser uma obra também um pouquinho mais complexa, mais metafórica, os alunos não tinham compreendido muito bem. Então, a gente buscou estratégias, né? Como é que a gente vai motivar eles a reler, a conseguir, de fato, construir a sua compreensão? Foi nesse momento que a gente pensou em elaborar um júri simulado. Então, esse júri, nós dividimos os alunos em oito grupos, eram quatro personagens da obra que eram analisados, e eles iriam se portar, então, como advogados de defesa e advogados de acusação. A apresentação do júri, ela seria feita, então, na Câmara de Vereadores de Veranópolis, e aqui nós contamos, então, com a parceria de uma advogada, da Thais Martinez, que foi junto, né, também na escola, para orientar os alunos toda essa questão, o que é a legislação, o que é uma constituição, o que é um júri, o que é um julgamento, e para eles produzirem argumentos para poder defender o seu personagem nos dias, obviamente, eles teriam que reler a obra, né? Então, eles releram, utilizaram passagens do livro naquele dia para poder defender os seus personagens, e o combinado também era que eles extrapolassem, que eles buscassem outras fontes, outras alternativas para fazer essa defesa, né? Então, para citar um exemplo, um dos personagens que está lá na obra é a serpente. Então, tinham aqueles que iriam acusá-la e queriam defendê-la. O que que acontece? Aqueles que foram defender a serpente buscaram uma bióloga lá em Veranópolis que tem uma serpente em casa, e aí foi a maneira que eles encontraram, então, de defender, de dizer, olha, a serpente, ela pode ser amiga do homem, né, ela não é tão ruim quanto parece. Então, teve toda essa questão também entrando a área da biologia, das ciências, para compreender isso, e aí o grupo oponente, então, já fez a questão contrária, né? Eles disseram que a serpente já tinha passagem pela polícia, né? E aí comprovaram com trechos bíblicos. A gente tem Adão e Eva na Bíblia, né, que envolve essa questão da serpente. Então, se deu dessa maneira o projeto. Bem bacana, um projeto que a maioria das pessoas não pensa em unir a literatura com o direito. E qual foi o sentimento dos alunos de ter feito toda essa, enfim, como se fosse um júri realmente, né? É, foi muito bacana, porque eles se envolveram muito, né? Eles se sentiram, assim, super importantes. Só de tu sair do espaço da escola, às vezes, é uma valorização que tu dá muito grande para eles. E o que é mais legal disso tudo é que o envolvimento deles foi tão grande que eles acabaram envolvendo os pais, né? Então, os pais tiveram que ler o livro também, mas de uma maneira muito natural para auxiliar os filhos na elaboração desses argumentos. Então, nesse momento que a gente foi para a Câmara, os pais também estavam presentes, estavam todos lá. E outras pessoas da comunidade também. E era uma maneira, então, de tu plantar sementinha no aluno, né? Mas como, às vezes, tu acaba também difundindo esse hábito da leitura também entre outras pessoas, que é o nosso compromisso, é o que a gente objetiva, né? É, e é bem importante até também para a vida profissional desses alunos no futuro. Porque, como tu disse, procuraram até bióloga para defender a serpente, né? É, um momento que eles não vão esquecer uma experiência que, por meio do livro, eles tiveram acesso. Então, é muito bacana. E o que a gente vê também, são alunos de sexto ano, né? Então, eles foram desenvolvendo toda essa questão da argumentação, de provar o seu argumento, que é algo que vai se refletir lá, por exemplo, na redação do Enem, no terceiro ano. Então, tu começa tendo essa base desde esse momento e vai desenvolvendo ao longo de todo o Fundamental 2 do ensino médio para, justamente, poder preparar eles também para essas avaliações externas, para o mercado profissional, né? Claro. E como é que tu vê a importância desse prêmio, enfim, para você como professora e também para a escola, como tu disse, levando o nome da escola para o Rio Grande do Sul inteiro, né? Sem dúvida. Vale, assim, ressaltar que o projeto, ele é inscrito por um professor, mas não é apenas eu que estava envolvida, né? A gente tem professores de outras áreas, tem a coordenação da escola, a direção da escola, que acabam se envolvendo e apoiando, porque se a gente não tem esse respaldo fora, né? É muito difícil tu fazer, tu realizar um projeto dessa dimensão. Então, é um reconhecimento, claro, para o professor, se a gente pensar no cenário também em que o professor hoje está inserido, a gente acompanhou várias notícias de violência, a questão salarial, enfim, né? É sempre uma motivação, né? E eu sempre digo, quando a gente tem um reconhecimento, a gente acaba também carregando uma responsabilidade muito maior, porque as pessoas acabam criando uma expectativa do que virá posteriormente, né? Então, é muito importante para mim, como profissional, para os alunos, né? Eles se viram na televisão, eles se sentiram importantes, certamente vão se sentir motivados para continuar desenvolvendo projetos desse cunho e para a escola, sem dúvida, né? A gente está levando o nome de Veranópolis, de toda a Serra Gaúcha, projetando, então, no cenário estadual. Perfeito, Maura. Agradeço a sua participação aqui no Conecta Mais Notícias. Parabéns a você, parabéns aos alunos, parabéns à escola por trazer, fazer esse mix, digamos assim, de literatura, de outras profissões também, como tu disse, direito, biologia e outras mais. Enfim, a gente só tem a dizer os parabéns e o espaço aqui fica aberto. Mais alguma consideração que você gostaria de... É, só um agradecimento também pela oportunidade, né? E, com certeza, é muito importante projetos desse cunho, em função da questão da leitura. Hoje a gente vê as pessoas lendo cada vez menos, a gente tem também toda a questão das redes sociais, né? A circulação de fake news, enfim, o quanto é importante desenvolver esse senso crítico. Então, só um agradecimento mesmo à escola, aos alunos que se envolveram, e ao espaço que a gente tem, inclusive, aqui hoje, para poder divulgar esses projetos que são, sem dúvida, bem importantes. Com certeza, e esse espaço permanece aberto sempre que vocês precisarem informar algum projeto, alguma coisa, estamos abertos. Muito obrigada. Ok. 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 Obrigado.